Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje, segunda-feira, mais um videozinho para o canal aí, agora por volta de umas 6 horas da tarde, um pouquinho antes e eu acabei de dar o trato, estou fazendo um trabalho de me fugar as aves galera, coloquei uma raçãozinha molhada aí com proverme, para estar fazendo a limpeza aí das aves, né? Então, esse processo aqui eu gosto de fazer de 3 em 3 meses, mais ou menos, para garantir aí que as aves fiquem saudáveis, né galera? Tirar os vermes aí que tem na terra e que vem de outras propriedades além da terra, vem do ar também, né? Os pombos que podem vir aqui na criação e trazer alguma coisa assim do tipo, que o pombo pode estar num lugar contaminado comendo lá e trazer para cá, então é sempre bom a gente prevenir, né? Mas isso daí é só por questão de verme mesmo, né? A prevenção dos vermes, né? Tá aí um pouco aí para vocês verem como que eu faço galera, eu só molho, primeiro misturo a ração no proverme, depois eu molho, mexo bem, bastante mesmo para misturar e depois eu aplico no coxo aí para ele estar se alimentando. E aqui eu coloquei separadamente, porque esses aqui eles sempre ficam para trás, então para eles não ficar para trás, né? Coloquei um frangueira ali em cima também, para o filho do príncipe, tá ali se alimentando. Eu já tinha dado o trato galera, mas isso daí não é o trato, né? Isso daí é só a forma que eu aplico proverme aí. Não gosto de dar na água porque eu acho que na água, além deles desperdiçar muita água, cai para fora, a água também deixa tudo lá para o fundo, desce lá para o fundo, né? Quando eles vão beber água, quase não pega o medicamento, então eu gosto de dar assim, que desse jeito eles consomem 100% aí, ou quase 100%, que sempre cai um pouquinho para fora, né galera? Mas eu acho a forma mais eficaz, né? Mas cada um tem um jeito, tem gente que precisa dar na água, então tem tem seu jeito aí. Se gosta do jeito que faz, continue fazendo, esse aqui é só meu jeito de estar fazendo esse procedimento. O sol já está se pondo, descendo cada vez mais, né? Ele vai abaixando a toalha desse paredão ali, e depois vai anoitecendo. O que tal os galinhos na muda? Mudinha brava, tô com os passeadores já todos lá no jeito, mas eu não tô podendo pegar muito eles por enquanto. E esse procedimento eu só fiz com as asas que estão soltas, mas eu tenho o medicamento para fazer com os que estão presos também, mas eu não vou fazer hoje, talvez amanhã. Eu vou servir um pouco aí para cada galo que está preso. Preparo meio balde aí e dou um copinho para cada um. Aí eles também ficam medicados, né? O dia amanheceu para quem assistiu o vídeo da manhã um pouquinho fresquinho aí que eu falei, né? Mas deu uma esquentada boa já, galera. Deu uma esquentadinha boa. Ontem uma hora dessa já estava bem mais fresquinho e hoje já está a temperatura mais quente, eu diria, né? Como eu disse, o outono é uma estação muito incerta, né, galera? Alterna demais. Uma hora está muito calor, uma hora está mais friozinho, uma hora está mais normal, né? Então o outono é uma estação aí diferente mesmo, né? Na questão estabilidade, né? Não é muito frio, não é muito calor. Ela é meia dividida aí. Mas nunca se sabe do próximo dia do outono. Aqui está o frango lobo, galera. Está beliscando ali uma folha. Eu tenho que jogar um verde para eles ainda. Daqui a pouco, quando eu encerrar o vídeo, eu vou estar cortando umas pastagens ali para eles. Eu gosto de cortar e picotar nos tamanhos mais pequenos, que facilita aí para eles estarem comendo, né, galera? Tem gente que gosta de já cortar uma torceira grande, amarrar ela, deixar no alto, para eles irem beliscando, né? Eu prefiro dar mais trabalho, mas eu prefiro picotar ela, galera. Daí eles engolem mais fácil, né? E facilita para eles. O vídeo mesmo eu já fiz de manhã, mas para não perder o costume no finalzinho da tarde. Fazendo mais um videozinho aí para atualizar vocês. Hoje, dia 25 de março de 2024. Para quem estiver assistindo esse vídeo agora. Se estiver assistindo nessa data, está assistindo bem atualizado aí, né, galera? Geralmente eu faço o vídeo posto no mesmo dia. Quem estiver assistindo numa data depois é porque não assistiu no dia que eu postei. Aqui está o pintado, galera. Esse aqui já é galo já, ele está com as esporonas grandonas. Tenho que soltar ele aí para tomar um banho de terra a qualquer hora. Mas ele é bem difícil de pegar depois, galera. Por isso que eu evito, pelo menos até ele fazer uma muda boa de pena. Que daí eu posso pegar ele depois mais tranquilo. Eu vou ver se eu solto aqui o Mutuka para dar uma andada. Faz tempo que ele não sai. Ele saiu esses dias nos passeadores, né, galera? Mas andar assim na criação faz tempo que ele não sai. E ele está com a mudinha mais bem feita, né? Então não tem tanto perigo. Se precisar pegar ele depois na mão. Vou soltar ele para ele dar uma andada. Vamos ver se ele vai sair. Qualquer coisa eu vou ter que dar uma ajudinha para ele ali, se ele não sair. Vou abrir ele. Ele está observando, galera. Vou dar uma olhada ali para fora. Vou ficar esperto com o magrão ali, que os dois eles não se dão bem não, galera. O carro que está ali debaixo. Vamos ver se eu ajudo o Mutuquinha a sair aqui. Saiu, galera. Está aí o Mutuka. Isso aí já é um frango quase indo para galo. A canelinha branca não gostou muito dele, não, hein, galera? A canelinha branca é bem novinha. Nunca cantou. Talvez cante, né? Quando vê um... Um frango. Um frango novo assim, eles... soltam o canto, né? Quem que eu acho que não vai gostar muito dele é o... O Zorro, né? ... ... ... O Zorra ainda não vai. O Zorra está lá para cima, galera. E essa franga do lado de fora ali, galera, é o frango macho que o rapaz passou para mim, dizendo que era macho. Virou uma franga barbuda, toda preta, bem bonita, por sinal. Então, na época ele achou que era macho, confiei na palavra dele, mas talvez ele tenha se enganado. Mas eu não liguei muito não, porque eu estava com bastante frango macho também. E é sempre bom vir uma franga de fora aí para dar um sangue novo na raça. E deu uma franga grandona, galera. Barbuda. E eu creio que ela vai fazer a postura dela esse ano. O Zorro viu o Mutuco agora, galera. Mas eu acho que ele não vai querer graça, não. Eu acho que ele não vai querer graça, não vai querer graça, não vai querer graça. Tá, então, galera. Eu vou observar mais um pouco aí o que acontece. Vou ficar aqui mais um tempo. Eu vou encerrando o vídeo por hoje. Mais um vídeo aí para ninguém ficar triste. E eu tenho que trocar algumas águas aqui ainda. E um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos aí que acompanham os vídeos do canal. E até o próximo vídeo, galera.